A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje é dia 30 de março, penúltimo dia do mês de março, nós celebramos a memória litúrgica de São João Clímaco. O Monte Sinai é famoso na Bíblia, porque daí Deus falou a Moisés, entregando-lhe as duas tábuas gravadas com os Dez Mandamentos. É uma serra rochuosa e árida, que contudo exerceu especial fascinação sobretudo para os amantes da solidão e vida eremítica. De fato, já no século IV, depois das perseguições romanas, foram construídos rudimentares mosteiros para os numerosos monges que se entregavam à vida de oração e de contemplação. Os mosteiros do Monte Sinai se tornaram famosos pela hospitalidade que ofereciam aos peregrinos e aqueles que por ali passavam, e pela rica biblioteca que guardava manuscritos preciosos. No século passado, foi encontrado nos escombros do mosteiro um texto da Bíblia em grego do século IV, muito precioso para reconstruir o texto primitivo da Bíblia e que hoje se conserva no Museu de Londres, com o nome de código sinaítico. Pois bem, nesse ambiente foi que viveu e que se santificou o santo que nós comemoramos hoje pelo martelorógico, São João Clímaco, o mais ilustre representante dos monges do Monte Sinai. João nasceu por volta do ano 579 na Palestina. Ele recebeu ótima formação literária e educação religiosa. Jovem, de 18 para 20 anos, ele quis fazer sua experiência no deserto, que naqueles séculos era uma das formas mais iminentes de consagração a Deus. Ele viajou para o Monte Sinai, onde se colocou sob a direção espiritual de um venerável ancião de nome Martírio. A opção de João foi séria e radical. Ele renunciou aos bens da família, que eram grandes, renunciou a uma posição social promissa, dedicou-se com empenho, sacrifício e abignação em adquirir o espírito monástico, feito de oração, jejum, continuado o ano todo, trabalhos e estudos. Era isso que ele queria para a vida. Com a morte do seu velho guia Martírio, ele continuou o seu retiro perto da cela de outro eremita. E pela oração e meditação, sentia a presença de Deus, que falava no silêncio. Aí ele venceu o demônio pelo jejum e pela mortificação. E aí se entregava ao estudo e ao trabalho. Ele descia aos vales para recolher nas raras sarsas ou palmeiras algumas frutas ou raízes para sua parca alimentação. E nos sábados e domingos, ele se juntava aos outros eremitas para o culto divino. Embora cada eremita vivesse uma vida quase solitária, O conjunto dos mosteiros e celas seguia a regra de São Basílio, sob a vigilância de um abade geral que tinha certa autoridade na conservação do bom espírito monacal. Uma das ocupações mais comuns aos monges era a transcrição dos códigos e manuscritos antigos relativos à Bíblia e aos escritos dos santos padres. Trabalho este altamente benemérito para a cultura universal. E a fama e doutrina de santidade de João colocou em evidência entre os monges que o elegeram abade geral de todos os eremitas da Serra do Monte Sinai. Sua direção foi prudente e muito iluminada. Deu uma organização mais eficiente e sólida à vida eremítica. Construiu uma hospedaria para os peregrinos e viandantes que numerosos cruzavam ali as sendas que ligavam a Palestina, Egito, Arábia. O próprio Papa São Gregório Magno, ciente da obra preciosa dos monges do Monte Sinai, escreveu uma carta elogiosa a São João Clímaco, remetendo inclusive generosa oferta em favor da hospedaria. Deste santo, ficou conservado um livro, precioso guia de espiritualidade, que teve ampla difusão na Idade Média, com o nome de Escada do Paraíso, do nome grego Clímax, Escada. A geografia deu o sobrenome de Clímaco ao seu autor. O santo faleceu no dia 30 de março de 649, amado e venerado por todos os monges. Ele é considerado doutor pela igreja grega, por ter sido homem de alto saber e mestre na espiritualidade monástica. Também a igreja latina o inseriu no catálogo dos santos. São João Clímaco, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.